Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para a loja nossa, um vídeozinho super rápido aqui Aqui para o canal do YouTube mesmo, tá certo? Para o Instagram, para vocês só a foto, mas aqui vou passar, vou fazer esse vídeo rápido Porque depois o vídeo na prática a gente vai fazer, talvez amanhã Pescando lá e mostrando como é que o sisteminha aqui funciona, tá certo? É um sisteminha desmontado, né? Ele tem aqui a regulagem horizontal, vertical, esquerda, direita, tá certo? Tem aqui também para cima e para baixo, né? Então são três montagens, né? E ele vem com esse pé aqui, que é o diferencial dele, ó Esses dois pés dele aqui, desse suporte Robocop aqui Esse diferencial é esse sistema de pé, né? Também regulado, né? Ele aqui tem esse sistema aqui, ó Regula a altura aqui, né? E é um robozão, né? O Robocop grande aí, ó Aquela pegada boa que tem de mão, né? Lógico, dependendo da vala, não é para esse tipo de... É uma vala aí de molinete Às vezes, dependendo do modelo, ela não dá certo aqui, né? Aí tem que adaptar aqui na hora de encaixar a vara aqui Colocar para cima e tal, né? Mas em geral Esse suporte aqui vai estar em análise aqui na loja Vai ser testado, vai ser feito review E baseado nisso A gente fica na avenida, então a zoada aqui é grande Então é isso, pessoal Reviewzinho rápido aqui, ó Só para dar um gostinho de vocês aí Em breve vai estar à venda na nossa loja Caso a gente teste e vê que é um produto aí Que funciona, tá certo? O que a gente gosta de vender Que funciona O que não funciona A gente prefere Deixar para a concorrência vender Porque a gente vai estar colocando aí o nome Da loja nossa aí no produto E aí é complicado, não é verdade? Cada um quiser ali para o nome que tem Então é isso, vamos fazer o review E se o produto for bom O link vai estar na descrição Para poder aí adquirir, né? Se o produto não for bom A gente também não vai falar mal Mas também não vai ter o link aí para comprar Tá certo? Normalmente a gente faz isso Os produtos a gente faz review Nem tudo que a gente faz review A gente tem disponível aí a venda Porque às vezes a gente faz um review de um produto Mas a gente chega na conclusão Que não compensa vender Então a gente não tem Mas o vídeo fica aí no YouTube Para quem quiser conhecer o produto Para quem quiser ver Tá certo? Então todos os nossos produtos A gente procura fazer review Né? E colocar aí no YouTube Tá certo? Aqui no canal da loja é nossa Né? Às vezes o produto também esgota Também não tem o link Né? Às vezes não tem o link Porque a gente não vai mais vender o produto Ou às vezes não tem o link Porque às vezes o produto Não é a qualidade que a gente queria Tá certo? E quando o produto está aí O link está aí E está disponível para comprar na nossa loja Né? É porque é um produto que a gente está Atestando Né? Que é de razoável para bom Ou ótimo Beleza? Forte abraço Até o próximo vídeo